De novo, Cebolinha! De novo! Xiii! Calma, Moniquinha! Muita calma! Você está fuliosa? Curiosíssima! Isso é muito mal! Pode deixar você doente, causar hipertensão! Vamos, tente relaxar! Faça uma massagem nas suas costas! Conte até 10! Isso vai ajudar! Oito! Nove! Dez! Passou? Ainda não! Despele um pouco! Suco de malacujá! Passou? Ainda não! Melhor tomá-la já lá toda! Está calma? Ainda não! Me dá outra licencinha! Trouxe chás de todos os tipos! Elva doce! Elva Cidleila! Elva Cidleila! Camomila! Então, como está a gola? Furiosa! Furiosa! O quê? Tanto trabalho que tive não adiantou nada! Nadinha! Será que não tem nada que acalme você? Tem sim! Calmíssima! Tchau.